O que é o Adilson Ribeiro? Gerar mais acessos, na realidade conquistar novos leitores, novos espectadores. E está acontecendo legal, ontem nós ficamos realmente muito felizes e surpreendidos com o elevadíssimo nível dos candidatos que se apresentaram na primeira classificatória. Foram classificados quatro, quando era para ter sido três, mas a comissão julgadora passou um aperto danado e disse, olha, não tem condição de classificar apenas três, tem quatro aqui que são ótimos, excelentes. E inclusive eles queriam que poder dar meias notas, oito e meio, seis e meio, não gente, notas cheias, porque isso dá uma complicação danada. E aí ficou mais difícil ainda e tivemos que ao invés de classificar apenas três, classificar quatro. Repetindo, por causa do elevado nível técnico dos candidatos que se apresentaram. E hoje, sexta-feira, a partir das dezoito horas, tem mais FestiBlog, mais doze apresentações e mais quatro, apenas quatro, serão selecionados para a grande final de amanhã, sábado, também a partir das dezoito horas, na Concha Acústica, em frente à Câmara Municipal. Lembra o nome dos classificados ou é muito para você? Não lembro, Alice Araújo, Tamires Reis, Glória Maria e a dupla Lucas e Pedro. Termina amanhã, sábado. Obrigado. 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 Obrigado.